Fala Marujus, o próximo evento do COD, que chega nessa quarta-feira, mais ou menos 2 horas da tarde, a assistência aos veteranos, que eu já tinha falado aqui no canal, foi revelado. Nesse vídeo aqui, eu vou resumir os desafios, que não é um evento de XP, ou seja, você precisa fazer algumas ações nas partidas, igual foi o evento de Brisa Forte, pra desbloquear essa camuflagem animada. Bora lá, no MW3, se você tem o multiplayer, mobilize 5 séries de baixa, vante no multijogador. Se você é novato no multiplayer e não sabe, vai lá em Armamento, séries de baixa, e tá aqui ó, você tem que equipar o vante. Depois de equipado, você tem que conseguir ele na partida fazendo 4 kills. Fez 4 kills, pega um vante. Fazendo isso 5 vezes, você vai liberar esse desafio do multijogador. Pra você que joga zombies, destrua 5 vante R no acampamento de mercenários. E agora, pra você que só joga Warzone, mobilize 10 séries de baixa vante. Esse mesmo killstreak série de baixa do multiplayer, aquele que você expota os inimigos do mapa. Você pode comprar ele numa loja, assim como pode encontrar ele pelo mapa. Quando você utilizar um total de 10 vantes, jogando Warzone em partidas diferentes, você vai concluir esse desafio. Ao concluir esse desafio, você vai liberar um cartão de visitas animado. Agora vamos pro segundo. Pra galera do multiplayer, consiga 40 assistências no multijogador. Se você joga zombies, você pode concluir esse desafio fazendo 10 extrações bem sucedidas no modo. Ou seja, tem que extrair com vida. No Warzone é bem mais fácil você ganhar assistências. Praticamente, eu sou o rei das assistências. Ainda mais se você tiver aquele teammate, né, Rageo? Que só rouba tuas kills. Calma, Rageo, não apela. Então, quando você concluir algum desses desafios no modo que você preferir, você vai liberar um emblema animado, que é esse aqui que tá na tela pra vocês. Bora pro próximo agora. Mobilize 10 séries de baixa drones-mosquitos no multiplayer. Voltando aqui no multiplayer, tá aqui, ó. É o terceiro killstreak. Infelizmente, o drone-mosquito fica no mesmo slot de killstreak e do Vant. Nesse caso em específico, primeiro você tem que fazer um dos dois. Ou o desafio do Vant, ou o desafio do drone-mosquito. Lembrando que eu tô falando de multiplayer, tá, pessoal? Já pra galerinha do zombie, tá bem tranquilo. Abra 60 caixas de loot. Ou seja, vai ter que lootear pelo mapa. Abrindo 60 caixas, tá pago. Agora, pra galerinha do Warzone, vai ficar um pouquinho mais complicado. No Warzone, mobilize 20 drones-bomba. O Johnny-bomba, aquele lá que você sobe com a C4 e você vai guiando ele pelo mapa até explodir em alguém ou em ninguém. Eu tô meio sem tempo, pessoal, então vou ficar devendo essa informação pra vocês. Mas alguém aí nos comentários vai ajudar, eu tenho certeza. Tem Johnny-bomba na loja? Eu acho que não tem, cara. Então você vai ter que lootear pelo mapa. Se tiver o Johnny-bomba na loja, deixa aí nos comentários porque eu me esqueci. Agora vamos para o quarto, que é um Vale de XP de arma em dobro, meus amigos. Você vai clicar em editar o seu loadout e você vai lá em melhoria de campo e vai colocar aqui a caixa de munição. Nada demais. Já nos zombies, utilize a máquina de pack-a-punch 20 vezes. Bem tranquilo, quem joga zombies sabe do que eu tô falando. Essa é você colocar a arma na máquina e lá e tal, vai dar tudo certo. Agora vamos para o Warzone. Utilize a melhoria de campo caixa de blindagem 20 vezes. Você tem muitas opções de como fazer isso aqui, vai depender do mapa, dos eventos e tudo mais. Em resumo, você pode comprar uma caixa de blindagem na loja. Você também pode achar uma caixa de blindagem em determinados locais de Rebirth Island. Sim, em Rebirth Island tem alguns drops fixos pra caixa de munição e caixa de blindagem. Eu vou tentar deixar uma imagem na tela aí, dar uma conferida. Eu só não posso garantir pra você se aquela caixa mista que dropa munição e placa vai funcionar nesse desafio. Se você achar alguma daquelas caixas mistas, joga ela no chão pra ver se contabiliza. Você também pode conseguir essas caixas de placa naqueles drops de XP. Sempre que você tiver a chance de ir em uma daquelas caixas de XP, abre ela, porque provavelmente vai vir uma caixa de blindagem. Utilizando a caixa de blindagem 20 vezes, tá pago esse desafio, bora para o próximo. Utilize a melhoria de campo caixa de medicamentos 30 vezes no multijogador. E aqui no menu do game, pra ficar de uma forma bem clara, caixa de medicamentos. Melhoria de campo lá no seu loadout, que nem eu fiz com a caixa de munição. Já no Zombies, você tem que reanimar 20 companheiros de time, desde que você esteja com a reanimação rápida, tá? Feito isso, tá concluído o desafio. E no Warzone, mobilize 4 estações de compras portáteis. Essa aqui você vai ter que achar pela partida. Mas como eu falei, vai na caixa de XP. Aquela caixa de XP que cai do céu, muitas das vezes tem uma lojinha portátil. Agora bora para o próximo desafio. Mobilize 10 séries de baixa Vant R no multijogador. A parte boa desse Vant R é que ele fica no slot de 5 kills. Você precisa de 5 kills pra pegar um Vant R. Então nesse caso, você vai conseguir concluir esse desafio em conjunto com o Vant. Supondo que você tá fazendo o desafio do Vant, pegou 4 kills. Dá uma segurada ali, dá uma camperada, pega a quinta kill. Pegando a quinta kill, você manda um Vant e já manda um Vant R. Dessa forma, você mata dois desafios em uma única vez. Se você for fazer pelo modo Zombies, extraia com um total de 36 mil essências. Eu não sabia muito bem o que era Essência, porque literalmente eu não jogo Zombies. Então eu não tô pagando aqui de quem sabe como o modo funciona. Mas você não precisa saber de tudo, você só precisa ter o telefone de quem sabe. Eu entrei em contato com o Primezinho, que sempre joga comigo, e ele joga um pouco mais de Zombies. E ele falou que Essência nada mais é do que o dinheiro do game. Então tem esse nome Essência, mas é o cash ali, é o seu dinheiro. Você tem que extrair com 36 mil. Já para o Warzone, vamos lá, mobilize 20 séries de baixa Vant R. E aqui vai uma dica adicional. Todo mundo vai falar, vai na loja, vai na loja. Isso é normal, você vai na loja e compra o Vant ou o Vant R. Mas você pode esperar um pouco mais para o final do game, porque sempre há uma promoção na loja. Isso mesmo, então fique atento. Dependendo ali na penúltima safe, eu não lembro exatamente a anti-penúltima safe, costuma ter uma liquidação, é quase certo. Nesse caso, se você tiver com muito dinheiro, dá uma segurada. Ainda mais se você ainda está vivo na partida. Dessa forma, você vai na estação com a liquidação ativa e você vai conseguir comprar muito mais itens. Agora vamos para o último desafio para liberar a nossa camuflagem. Marque 40 operadores com granada de detecção no multiplayer. Você entra aqui no seu loadout, tanto no multiplayer quanto no Warzone, vai em tático e está aqui, granada de detecção. Equipa ela aí no seu loadout. Feito isso, basta fazer 40 detecções com ela no multiplayer ou 20 detecções com ela no Warzone. Os desafios são iguais, tanto no multiplayer quanto no Warzone. O que muda é só o número de detecção. No modo multiplayer é 40 e no Warzone é só 20. Já no modo zombies, você precisa de 700 essências vendendo itens na estação de compra. Ou seja, vai lá, vende os itens, consiga o montante de 700 e está pago. Desafio concluído. Ao fazer isso, pessoal, vocês vão liberar a camuflagem animada. São um total de 7 desafios, que podem ser feitos tanto no multiplayer, zombies e Warzone, como eu comentei aqui com vocês. Além disso, com a chegada desse evento, temos a atualização dos desafios semanais. E nesse caso, voltamos para Rebirth Island. E os principais desafios ali, para quem joga a versão grátis do game, são abrir caixas de loot pelo mapa. 20 caixas de loot em cada uma dessas regiões do mapa aqui. Você vai conseguir ir jogando naturalmente, tá? Não precisa esquentar muito a cabeça com isso. O importante é você saber o que você tem que fazer, né? Para você não perder tempo. Às vezes, você passa do lado de uma caixa e não abre ela. Agora, você sabe que você tem que abrir ela. Ao concluir 5 desafios semanais, você libera um kit de conversão para a MR9, uma SMG. Provavelmente, ela vai estar vindo bem forte aí. E kits de conversão fazem uma diferença, pessoal. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no vídeo de loadout. Lá eu passei o Top Metal, que a galera está mais usando. E lá tem muito kit de conversão fazendo a diferença. Está aí no card e eu vou deixar no final do vídeo também. E como de praxe, temos desafios que você pode concluir em qualquer modo. Fique no Top 10 5 vezes, conclua 15 contratos e caia com seu esquadrão 5 vezes. A famosa união de esquadrão. Ao concluir os 5 desafios, além do kit de conversão, você vai estar progredindo nos desafios semanais para liberar a camuflagem Alianças, que é uma camuflagem animada. Para você que prefere jogar o multiplayer e concluir os desafios semanais, está aqui, vazou e eu vou mostrar para vocês. O primeiro desafio, obtenha 15 baixas de operador com headshots, ou seja, tiros na cabeça com rifles de batalha recomendados. O segundo desafio, 25 baixas de operador com SMGs que tem uma lente equipada, uma mira equipada. A SMG não pode ser qualquer uma, tá? Tem que ser uma SMG recomendada. Mais uma aqui, obtenha 20 baixas de operador em movimento enquanto mira com rifles de batalha recomendados. O quarto desafio, primeiramente, obtenha 15 baixas de operador com SMGs recomendadas. Desde que esteja no hipfire, atirando sem mirar e tenha um silenciador equipado, porque tem que ser uma SMG suprimida. A princípio, essa aqui é a tradução literal. Mais um desafio, obtenha 25 baixas de operador com armas recomendadas no modo de disparo tiro único. Qualquer arma recomendada, tá? Só que tem que ser disparo de tiro único. Obtenha 15 baixas com a KTM-R com um único tiro com arma suprimida, provavelmente com silenciador equipado. E por último, eu fiquei na dúvida. Obtenha 15 baixas de kickscope utilizando a MCW? Não fez muito sentido pra mim. A MCW? Como é que eu vou ter um kickscope com a MCW? É isso. Tô trazendo aqui de forma adiantada. Se gostou do vídeo, não esquece do like e me siga para mais. Fui! Fui!